Café da manhã de hoje é assistindo aqui Jacarabanguela, tô acho que umas duas horas assistindo no Vale com o Motorista Com pão com um alfacinho sobrado da janta, soborodionte e presuntinho dos kids No início de hoje eu vou fazer um almoço afungado aqui pra galerinha que adora cogumelos Esse tipo custou o goju yen, esse daqui 30 e esses aqui podritos 98 yenes Fazendo a manteiga, puxado na manteiga só com cebola e um salzinho Fazer uma salada, um arroz e um franguinho no forninho do fogão aqui E se embora aqui pra minha chatice, eu já tô uma própria Acid Girl De tanta dor de cabeça aqui da gripe Mas sim bora pra nítra Tchana nítra no? Tchã fofinha Leu-kun é o Yu-chan do game, né? Mãe-mãe... Papá e Leu-kun, né? Porro, você quer ir lá? Porro, você quer ir lá? Yeeey! Yu-chan do que quer ir lá? Engrabeu! Giai-lui! E com unha nojenta, com os pés sentados na cadeira, desse jeito. Vamos ver se é fodão o esquema. Não, não é assim. Tá escrito que mesmo uma piscina grande é uns 90 segundos. Vem cá, isso daí, será que dá pra encher a bichega? Não. Por quê? Não, não, não. Tchau, tchau. Não é queimante. A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje o nosso curry tem um pouquinho de creme de leite, então ele tá bem um pouco mais douradouro, mais espessozinho. Vai com arroz e saladinho. Eu deixei bem al dente hoje os legumes. Hummm, chama aí, linda. Linda.